Gestação de 14 semanas, o neném está aqui, as costas aqui, a nuca, a cabeça, nariz, a boca, queixo. O escurinho envolve tudo, água, líquido amniótico, o coração batendo, repara, a frequência cardíaca está em 151 batimentos por minuto, 151, coluna com as costelas, aqui está a coluna vertebral, a espinha, aqui as costelas, aqui é pulmão, aqui está a linha do diafragma, aqui já é fígado, aqui já é rim, esse aqui é o rim do neném, está difícil de entender, é verdade, está um pouco difícil de entender, aí quando está um pouco difícil de entender, aí você faz assim, quer ver? Assim, aí fica mais fácil de entender, né pessoal? Esse aqui é o volumétrico, olha lá o bracinho, perninha, olha lá os dois braços e as duas pernas ali, na reconstrução fica covardia, né? Olha lá o nenêzinho lá dentro, aqui está o rim, você que está, esse aqui é o rim do neném, o outro rim também está aqui, os rins do neném, olha lá, conseguiu ver lá? A circulação dentro do abdômen do neném, tirando o color, essa mancha escura aqui é o estômago, olha lá, cadê? Esse aqui é o estômago, pretinho, aqui o coração batendo, aqui o estômago, esse outro pretinho aqui é a bexiga, bexiga, estômago, coração, coração, Olha o intestino, as alças intestinais aqui, olha lá, as alças intestinais e a genitália está aqui, olha, a genitália está aqui, só o cordão umbilical fica atrapalhando Vamos ver aqui qual que é a genitália do nenê? Palpite? Papai tem palpite ou não? É a linha E mamãe tem palpite ou não? Não Sem palpite? É Genitália na tela pessoal, uma coxa, a outra coxa, aí vem a nádega, a outra nádega, sexo, sexo, genitália, mas sexo, guri Genitália masculina, ali ó Esse aqui é o bilauzinho do nenê, ó, tá vendo aqui? Esse aqui é a genitália, bem gostosinho, né pessoal? Obrigado pela companhia, acompanhamos uma gestação aqui de 14 semanas, primeiro filho, parabéns, mamãe, parabéns, papai Vão sair de juninho, é juninho mesmo, nenê? É juninho? É juninho? Mamãe ficou assim, acho que não Então, parabéns, parabéns Gostou desse conteúdo? Então deixa um like pro vídeo, compartilha e se inscreve no canal Também ativa o sininho pra receber sempre as nossas notificações Fiquem ligados Tchau, tchau 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 Tchau